Gino na dos, Gino, na dos, Gino na dos, Gino na dos Pra quem Moe... Sempre pra quem Moe... Sempre pra quemite Eu não tenho nada, eu não tenho nada o motivo e o motivo Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A mulher, deixa a piquenta, a piquenta, a piquenta Deixa a piquenta, a piquenta, a piquenta Com certeza tu sentando Tu se afundou Mas eu gostei de tu sentando Não venha, vou te falar Eu vou te passar a missão Que você vai se amarrar Tu se afundou Mas eu gostei de tu sentando Não venha, vou te falar Eu vou te passar a missão Tupire, 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 tupire Mas eu gostei de tu senta, não vem, eu vou te falar Eu vou te passar missão, que você vai se amarra Mas eu gostei de tu senta, não vem, eu vou te falar Eu gostei de tu senta, não vem, eu vou te falar Mas eu gostei de tu senta, não vem, eu vou te falar Mas eu gostei de tu senta, não vem, eu vou te falar Tupire, 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 tupire. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.